Finalmente chegou aí o Despertar da Armadura de Sauru Kido. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês o tão bacana que eu achei o Despertar da Sauru Kido. Mostrar aí alguns combos, o que ele poderia ser forte no meta e as fraquezas no meta da Sauru Kido. Bem-vindos, cabalheiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nen de Sangue, que chegou a minha top 3, que precisa realmente de um CR, né? Primeiramente precisaríamos aí da Mayura, que a nossa GT já falou que não vai ter. Do Ayori Divino, que infelizmente a GT ainda, por enquanto, não se pronunciou a respeito. E depois essa Sauru Kido, que pela importância que ela tem no anime, com certeza ela deveria ser um personagem muito mais interessante do que é hoje. Então vamos dar uma conferida aí no CR dela. Lembrando que o CR dela deve chegar em setembro, junto com o Doku Divino. Então bora lá. Ela vai ter não apenas o seu CR, mas também ajuste nas suas skills. Peguei aqui a tradução do que aconteceu aqui no ajuste das suas skills. Então a sua skill base, ela teve um buff e um debuff, né? Teve um balanceamento aí pra mais e pra menos. Como a gente pode ver aqui, ó, a habilidade dela ainda vai continuar causando 100% de dano, como a gente pode ver. Vai agora dar uma redução de 20% e não apenas 10%, porém, ao invés de ser 3 rodadas, será 2 rodadas. Pô, eu acho até mais interessante aí um duplo turno pra Sauru. Quem usa duplo turno com Sauru, né? Mas talvez possa ser útil aí o duplo turno dela, sei lá, com tanta comp de Artemis e tal. Inclusive, ela deve ser provavelmente uma Cauter de comp de Artemis, comp de Milo, né? Esses galera que tem vários turnos aí e que não causam grande dano, ela vai ser Cauter, beleza? Agora, vamos falar assim. Ela vai ser mais ou menos a vibe da Katia, tá certo? Pra quem já viu as gameplays da Katia aí, ela cura. Porém, ao invés de ser igual a Katia, que cura toda sua ação, é toda vez que é uma ação do adversário, tá? Nas gameplays que eu irei apresentar pra vocês, não teve demonstração de oponente estunado, porque a Katia não cura aliado seu que esteja estunado, né? Turduado, congelado, dormindo. Simplesmente pula vezes e o alvo não cura. Não sei se isso vai acontecer também com o CR da Sauru, beleza? Então, como a gente pode ver, comp de Brilho da Artemis, a famosa comp do Tapinha, poderá ficar enfraquecido aí no meta, graças à Sauru, e caso ela tenha uma quantidade de cura superior ao dano causado, e Milo até lhe dar ataque em área também. Outro reforço, né, que se vocês pensarem assim, ela vai lembrar bastante a cura do Hypnus. Se você já curte o Hypnus, você é um fanboy do Hypnus igual eu, vai ser mais ou menos a vibe do Hypnus, tá certo? Porém, não vai causar dano aí no adversário, porque ela tá mais pra proteger os seus aliados. Ela vai ficar na vibe da cura do Hypnus, mas o Hypnus já vai ter aquela parte do controle e do dano, e a Sauru vai ter outras estratégias aí, né, de cleaning, que é purificar, despurificar, ah, despurificar não, é debufar, desbufar, como que falaria, hein? Tirar buff dos adversários. Então ela vai ficar um pouquinho diferente aí, comparada ao Hypnus. Nesse quesito também, e voltando aqui pra Sauru, a Saori, ela vai ser muito top, né, obviamente com a June. Por quê? Uma das fraquezas da Saori ainda é igual a vibe do Hypnus. Se o cara tem o potencial de dar uma kill, tipo um saga maligno, tipo um estouro do zóio do Alone, do Alone não, do Tarnatus, e o próprio kill aí do Alone, a cura da nossa amiguinha não vai ser tão efetiva assim, igual mesmo o Hypnus. Se alguém tá aparecendo lá, talvez o próximo atacante aí possa finalizar o adversário, ao contrário do Oxeus, que já cura por metade da vida de todo mundo pra mais. Então tem que ficar ligado aí também. Uma June pode ser um reforço, e obviamente ela também vai ter aquela estratégia de chamariz. Eliminar ela primeiro talvez possa ser bem interessante, afinal de contas ela ainda vai ter a vitória abençoada ainda pra dar um revive pra todo mundo. lendo aqui as suas skills, tá? Vai ser aqui no amuleto divino a sua habilidade despertada, que é a que você vai ter que upar, podemos dizer assim, participar todos os buffs de todos os inimigos, olha só, ela literalmente todos os buffs que os inimigos têm. Artemis, né, ela dá buff nos aliados do oponente, né, então dos seus inimigos, então vai tirar todos os buffs que o inimigo tem, Daedalus, eu não sei se ela vai purificar ou não, um Daedalus, um Araiachique, isso aí temos que ver nos testes, né, porque o Araiachique ele vai recebendo buff na medida que ele vai ativando mais ainda a sua passiva, né. O do Xion, a menos que seja impurificável, né, que às vezes fica escrito aqui impurificável, vamos ver aqui. Aqui não tá escrito, então a gente vai ter que identificar o que que ela vai purificar, beleza? Que a Saori, aquela coisa, né, nem é claro o que que ela purifica aqui, então piorou o que que ela vai tirar de buff do inimigo, mas a minha especulação é, talvez ela só vai purificar buffs que tem debuff, tipo assim, ela purifica uma desaceleração, um ataque cósmico, redução de ataque, uma redução de defesa, talvez todos os oponentes que tem esse tipo de buff, ela vai tirar, eu acho que seria tipo esse. Ela, por exemplo, não tira o debuff do Daedalus no seu time, então o buff do Daedalus no time do oponente, talvez ela não possa purificar. Eu acho que deve seguir essa regra aí, mas a gente vai ter que conferir isso em testes aí futuro, beleza? E pra fechar com chave de ouro, não menos importante, nós temos aqui essa skill. Aqui foi tudo o Google Tradutor, tá? Vocês vão ver aí a versão original. Mas aqui, ao receber um golpe fatal do HP do alvo, cai em 1, imediatamente recupera o HP igual a 30%, que é igual aqui, ó. Só que aqui tá 28%, mas vai ser 30% pra ficar redondinho, até fala aqui, ó, anteriormente 28%, mais cura do HP máximo de saúde quido para o alvo e ela. Então toda vez que ela reviver, né, um aliado, que eu nem sei se isso é considerado reviver, mas ela é impedindo que alguém faleça, além do aliado ser curado, ela também poderá curada. Isso aí é bem interessante. Voltando àquele foco que a Saori talvez vai pegar a vibe do Shun Divino. Você elimina o Shun Divino pra depois eliminar quem está protegendo. A Saori vai ser a mesma vibe. Você vai ter muito mais trabalho eliminar em alguém que ela está querendo proteger. Lembrando que fica invisível também, né, quem ela está protegendo. Vamos conferir aqui uma gameplay do canal Sky YouTube Channel. Tirei o áudio aqui, tá? Porque tá com musiquinha e tal, mas quem entendei de inglês, tá? Isso daí eu traduzi tudo... Ah, copiei, né, do Google Tradutor e coloquei lá no bloco de notas pra vocês, que inclusive eu vou deixar a minha tradução desse bloco de notas no comentário fixado, caso vocês queiram ver aí, ó. Aqui ele está falando também, ó, do que que dá cada peça. O importante aqui também é Speed, né, porque quanto mais Speed, mais interessante ela vai ficar, já que a gente não está com a meta de debuff, podemos dizer assim, e dependendo de quem é o debuffador, né, do inimigo, às vezes ela não consegue purificar. Um Ayakos, um Contador, um Yoga Divino, né, o Death Tool, né, não o Contador. Ela não consegue purificar, então talvez ela possa ficar mais interessante e bem rápida pra ela já ativar a sua skill e começar a cura, tá certo? E ela vai aumentar aqui, ó, 50 de Speed, mais 60 de Speed. Eu não sei se isso está correto não, porque está muito Speed pra uma classe S. 60 de Speed. Deberia ter vindo no mangá dela, né? Aqui ela está falando de bônus, ah, é ele, né? Ah, não sei se é ela ou ele. Bônus de atributo, 15% de HP, eu acho que isso está errado. Isso aqui deve ser o bônus da Athena, né? Athena, se não me engano, que tem esse bônus. Agora eu não me recordo de cabeça. Porque é muita coisa, isso aqui deve estar ignorando. Acho que isso aqui deve estar errado. Mas ele mostrou o print ali, né? Mas na versão final deve ter uma diferenciação. Aqui está explicando, né, da skill, que ela vai recuperar 12% do HP toda vez que o inimigo tiver uma ação e no caso não gaste mais do que 2 de energia. Então se ele usar uma skill de custo 3 e custo 4 não vai ativar a cor. Então tem que ser ataque base 1 e 2, tá? Mas o meta a maioria das vezes está custo 1 e 2 com a vinda do Doku. Vai continuar vindo ainda o meta e tal. A qualidade está ruim. A qualidade está ruim do vídeo, mas o que a gente tem aí é apresentar um pouquinho aí para vocês. Aqui, se não me engano, ele fala que não tem nenhuma gameplay que ele encontrou utilizando a vitória abençoada, né, que é o revive. Ela vai bufar aqui, ó. Vamos voltando aqui. Tá vendo? Você pode selecionar os adversários com aquele purificador. Tá? Então eu não sei se... Olha só. Eu não sei se ela vai remover todos os buffs. Acho que não remove todos os buffs aqui, tá certo? E no caso... Tá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A gente está bufado. Bufado de quê aqui? Aqui, ó. O do Aldebaran, ele tem um buff ali. E tem dois buffs, ó. Aqui tem dois buffs, aqui, tá vendo? Do C, mas vai remover somente do Aldebaran. E aí, toda vez que alguém do inimigo viver uma ação, ela vai dar uma curada. Curou, gastou um de energia sem atacar. Gastou dois de energia, né, que aquela skill do Aldebaran... Ah, não custa zero, né? Ataque base. Já bota ataque base. Então ela cura com ataque base. Então isso contra o tapinha. Vai ser... bem incômodo, né? Ainda mais com... Aldebaran divino. Talvez o oponente batendo e você vai se curar, né? Com a... Com a resistência do dano do Aldebaran divino. Mais a cura da Saori. Não sei porque ela causou grande dano, assim, com o seu ataque base. Deve ser bugs, multiplicadores de dano. A explicação da skill não demonstra que ela tem um... o dano muito forte, assim. Eu acho que é a propósito da Saori também. Não deve ser causar dano a menos que viesse a Saori de bazuca pro game, né? Mas eu acho que ela não deve vir. Então é isso. Essa aí é a gameplay da Saori. Comenta aí o que vocês acharam. Vocês curtiram essa vibe. Um outro motivo que eu acho que a Saori ficou bem interessante porque nem todos os jogadores estão dispostos a utilizar um investimento pesado em Hypnos. E a Saori, como ela já tá na pool, você pode pegar várias Saoris food aí. Igual a minha, a 1, 3, 4, 4. Só com o Food. Só com o Saori food aí. Saori eu acho que vai ser bem da hora. E você não fica limitado a Pandora também. Porque a Pandora tem aquela coisa, né? Vai ter luta que ela vai funcionar bem. Vai ter luta que ela não vai curar legal. Então, essa aqui é uma ótima oportunidade pra alguém ter uma cura. Principalmente no início do jogo. Ainda não fechou o PVE. Isso aqui vai ser bem interessante de ter aí na conta também. Então é isso. Cavaleiros Amazonas. Ah, então eu já vou encerrando o vídeo por aqui que ela só vai mostrar mesmo outras gameplays aqui e outras formações. Mas é isso. Só vai mostrar a Saori aqui fazendo o que ela sempre fez que é ficar curando aí durante uma ação. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a vibe da... do CR da Saori. Comenta aqui o que você achou. Você achou interessante? Você não achou? Aguarda aí o seu comentário. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!